Ninguém acredita que a Bíblia é verdadeira, certo? Errado. Aqui estão cinco descobertas arqueológicas que provam que a Bíblia é verdadeira. Número 1. O tanque de Siloé. O tanque de Siloé está ligado a um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Nesse episódio, um homem cego está sentado. Jesus se aproxima dele e faz algo incomum. Cospe no chão, mistura a terra com os dedos para fazer barro, aplica o barro nos olhos do cego e diz Vá se lavar no tanque de Siloé. O cego obedece e de forma milagrosa começa a enxergar. O interessante é que até pouco tempo atrás, os céticos costumavam dizer Onde está esse tanque do século V? Ele nem sequer existe. Bem, em 2004, durante a reparação de uma tubulação de drenagem em Jerusalém, trabalhadores descobriram grandes degraus de pedra. Isso levou à convocação dos arqueólogos Rony Reich e Eli Shukron. Com a continuação das escavações, encontraram uma piscina de 68 metros de comprimento. Mas como temos certeza de que esse é o tanque de Siloé? Há duas evidências principais. A primeira é a localização. Ele foi descoberto na cidade de Davi, perto do Monte do Templo, exatamente como a Bíblia descreve. A segunda é a presença do túnel de Ezequias, escavado pelo rei Ezequias como parte de um sistema de irrigação, o que também confirma o relato bíblico. Número 2. A inscrição de Pilatos. Há algum tempo, muitos duvidavam da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo os Evangelhos, presidiu o julgamento de Jesus. Relata-se que, ao examinar o caso de Jesus, Pilatos disse, Não encontro culpa nesse homem, porque Jesus foi o único ser humano moralmente perfeito. No entanto, após 1961, a existência de Pôncio Pilatos ficou inquestionável. Durante escavações em um antigo teatro romano, perto de Cesareia, Israel, foi descoberta uma pedra calcária com uma inscrição, dedicado ao divino Augusto por Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Para confirmar sua autenticidade, a pedra foi estudada e datada, correspondendo ao período de 26 a 36 d.C., os anos em que Pilatos atuou, conforme relatado na Bíblia. Além disso, também foram encontradas moedas de bronze antigas com o nome de Pilatos, datadas aproximadamente de 29 d.C. Número 3. A Estela de Teldan. A maioria dos especialistas em Bíblia considera a Estela de Teldan como uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. Pergunte a si mesmo, quem, além de Jesus, é o rei mais importante da Bíblia? A resposta é clara. O rei Davi. O jovem que derrotou Golias e que tinha um coração segundo o coração de Deus. O reinado de Davi foi marcado por prosperidade, expansão territorial e muitas vitórias em batalha. Ele é tão importante que da sua linhagem nasceu o Messias, Jesus Cristo. Durante sua vida, Jesus era frequentemente chamado de Filho de Davi. Porém, durante muitos anos, houve controvérsias sobre a existência de Davi. Acadêmicos de diversas partes do mundo argumentavam que ele era um personagem fictício. Isso comprometia a credibilidade da Bíblia, pois se Davi, o ancestral de Jesus, não existisse, por que acreditar que Cristo realmente viveu? Porém, essa situação mudou em 1993, quando um arqueólogo encontrou uma inscrição cananeia em Tel Dan, no norte de Israel. A inscrição, escrita em aramaico e datada do século IX a.C., é atribuída ao rei Azael, que menciona sua vitória sobre o filho de Acabe, da casa de Davi. Esse evento é também registrado na Bíblia, em 2º Reis, capítulo 3. Portanto, essa inscrição serve como uma evidência histórica adicional que comprova que Davi, o famoso rei do qual Jesus descendia, realmente existiu. Número 4. A inscrição de Erasto. Em Romanos 16, a Bíblia menciona, Gaio, que me recebeu em sua casa, envia saudações a vocês, assim como toda a igreja que está com ele. Também saudações de Erasto, que é da cidade de Éfeso, e de toda a igreja que está com eles. Embora Erasto seja citado de forma breve, muitos estudiosos acreditam que ele era um tesoureiro, e que fez parte dos 72 que Jesus enviou, conforme Lucas 10. Preste atenção. Em 1929, um arqueólogo encontrou uma inscrição datada de cerca de 50 d.C., que diz Erasto, que como encarregado, colocou este pavimento, pagando-o pessoalmente. A descoberta dessa pedra em Corinto, onde Erasto trabalhava como funcionário público, e o fato de mencionar que ele pagou o pavimento do próprio bolso, sugerem que ele tinha recursos financeiros, algo comum para um tesoureiro. Isso me leva a acreditar que esse é o mesmo Erasto, mencionado pelo apóstolo Paulo em suas cartas. E você? O que pensa sobre isso? Você acredita que esse é o mesmo Erasto? Você concorda que essa inscrição ajuda a comprovar que a Bíblia se refere a pessoas reais e a eventos históricos, em vez de personagens fictícios, como afirmam alguns céticos ou ateus? Deixe sua opinião nos comentários. Número 5. A Colina de Marte. Talvez você esteja pensando, isso não é uma descoberta arqueológica. E você está certo. A Colina de Marte, ou Aerópago, não é uma descoberta, mas ilustra um ponto importante. Esse é o local onde, segundo o livro de Atos, Paulo fez um discurso memorável. Estamos falando de pessoas reais que viveram em um período histórico específico e frequentaram lugares concretos, não de personagens fictícios. A Bíblia relata que, ao se levantar no Aerópago, Paulo disse, Senhores atenienses, percebo que vocês são muito religiosos em tudo. Atenas, Roma, Jerusalém. Esses são lugares reais que podemos visitar hoje. Muitas pessoas acreditam que os autores da Bíblia eram insanos, que se drogavam ou que estavam mentindo. No entanto, eu realmente acho que, se você ler a Bíblia, verá que ela faz sentido. Como discutido anteriormente, ela foi escrita em um momento real, por pessoas comuns, como você e eu. Se você é ateu ou cético e por algum motivo viajasse no tempo para conhecer Paulo, o apóstolo que pregou na colina de Marte, ele provavelmente diria algo assim. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, como seu poder eterno e sua divindade, podem ser claramente percebidas. Isso é compreendido através das coisas que ele criou, de modo que ninguém pode se desculpar. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque mesmo com suas dúvidas, lá no fundo você acredita que Deus existe. E assim como eu, sabe que não há desculpa. Como Paulo disse, ao olhar para o design, a beleza e a complexidade do universo, não dá para negar o óbvio. Existe um criador, uma mente por trás de tudo isso. Então, eu te pergunto, por que você tem ignorado a Bíblia? Por que tenta silenciar essa voz dentro de você, que te impulsiona a saber mais sobre Jesus, aquele que mudou a história? Por que você acaba indo a tantos lugares ou fazendo tantas coisas, até se pegar pensando, o que estou fazendo aqui? Mas, mesmo assim, você não pensa em entrar numa igreja onde poderia se encontrar com Jesus. Eu entendo o motivo, porque já passei por isso também. Encontrar Jesus muda tudo. Talvez existam coisas na sua vida que você precisa deixar para trás, ou relacionamentos que não fazem mais sentido. Sair da zona de conforto dá medo. Conhecer Jesus significa abrir mão do controle da sua própria vida e deixar Ele guiar, e isso pode ser realmente assustador. Talvez alguns de vocês estejam pensando, cara, você precisa de mais provas, esse vídeo não traz nada de concreto. E talvez você esteja se perguntando, por que eu deveria ouvir esse cara? Se Deus existe, por que Ele não fala direto comigo? A verdade é que Jesus quer que as pessoas o conheçam e acreditem nele. Mas aí vem a pergunta, por que Ele não aparece no céu, nem que seja por cinco segundos, e grita com uma voz poderosa, eu sou real, e a Bíblia é a minha palavra? Caro ouvinte, eu não quero ofender ninguém, mas acredito sinceramente que mesmo que isso acontecesse, muitos ainda não acreditariam. O próprio Jesus disse que mesmo depois de verem Ele ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia, algumas pessoas ainda assim não creriam. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas da época viram Jesus morrer na cruz, o viram ressuscitar, e mesmo assim, escolheram não acreditar nele. A Bíblia está certa quando diz que o verdadeiro crente vive pela fé, e não pelo que vê. Então, eu te pergunto, estamos realmente dispostos a caminhar pela fé, e não pelo que vemos? Talvez você já tenha ouvido falar de Tomé. Ele era um dos doze discípulos, um dos amigos mais próximos de Jesus. Mas, infelizmente, Tomé não estava com os outros quando foram ao túmulo vazio pela primeira vez. Os apóstolos estavam todos emocionados, contando a notícia mais surpreendente de todas. Jesus ressuscitou dos mortos. Mesmo assim, Tomé não acreditou. Ele chegou a dizer, Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não tocar na ferida do seu lado, não vou acreditar. Oito dias depois, enquanto todos estavam reunidos, Jesus apareceu novamente e disse a Tomé, Coloque seu dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda sua mão e toque meu lado. Isso me impressiona, porque estamos falando do Filho de Deus, o Criador de tudo, que colocou as estrelas no céu e, mesmo assim, se dispôs a ser examinado por um ser humano para ajudá-lo a acreditar. Da mesma forma que Jesus fez com Tomé, Ele quer fazer conosco. Ele nos convida. Venha, examine as evidências e creia. Mas Jesus disse algo mais naquele dia. Tomás, você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não viram e ainda assim creram. E eu te pergunto, será que há pessoas assistindo a esse vídeo agora que se encaixam nessa descrição? Existem pessoas, assim como eu, que nunca viram Jesus ressuscitar, mas têm certeza de que Ele fez isso? Será que há alguém aqui, como Tomás, que tem sido incrédulo até agora? Talvez essa pessoa seja você, que sempre disse que não acreditava, mas agora, ao assistir a esse vídeo, sente como se Jesus estivesse falando diretamente com você. Se você ainda não acredita, tente não se distrair com o que está ao seu redor. Hoje é um dia maravilhoso e uma oportunidade especial para se aproximar de Cristo. Com isso, concluímos por hoje. Esperamos que essas informações tenham sido uma grande bênção para você. Agradecemos por fazer parte do nosso canal Fato Milenar. Que Deus te abençoe abundantemente e comigo será. Até o próximo vídeo. Fato Milenar 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 Tchau.